O Parangos É baile que fala né, paredão que fala é, uísque fala né, relama que fala é, Novinho empinando com o mundo a maldade, Novinho empinando Chegou! Ê, tabu do covade, 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 É assim ó, canto que bate, canto que bate, canto que bate, Então, canto que bate, anto que bate, canto que bate, manvinha, Tanto que bate, canto que bate, é assim, de verdade, Tanto que bate, canto que bate, vem agrandando, negão, solta! Ê, tabu do covade, Ê, tabu do covade, Ê, tabu do covade, Solta a gente Que solinho é esse aí? É pra bater no juiz, hein? Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando e as minas dançando Baile que fala, né? Paredão que fala, é Tu isso que fala, né? É lama que felão, negão Novinho imprimando e o bumbum na maldade Novinho imprimando, prepara, meninas Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate É pra que é isso, meu irmão? Esse swing é único É cabuloso Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Novinho imprimando e o bumbum na maldade É isso, meu irmão? Esse swing é um cabal Sucesso, hein? Sucesso, meu irmão? Esse swing é o bumbum na maldade Novinho imprimando e o bumbum na maldade Novinho imprimando e o bumbum na maldade Solta a gente Ah, é sucesso que fala, né?